Bom dia, eu sou o Fábio Baiano. Bom dia, eu sou Lígia Vargas. No programa de hoje acompanho os jogos do Maca Esporte, do PEC Petrópolis, pela Liga Futsal. Um bate-bola sobre o final da primeira fase do Campeonato Carioca da Série B e o início da segunda fase. Cobertura do estadual da Série C com os jogos aí do Serra Macaense, São João da Barra, Três Rios e Barra Mansa. E uma entrevista divertidíssima com o MC Sensação do Momento, MC Belô. O Inter Esportes está no ar. Pela Liga Futsal, sábado passado, o Macaé enfrentou o Unisul e conquistou mais uma vitória dentro de casa. É, meus amigos, em casa o Macaé tem sido imbatível, hein? Mais uma vez, o time comandado por Sávio Badini consegue um belo placar por 4x2 no Unisul. Bartolo, jogador fundamental, faz o primeiro numa falha da defesa. Em seguida, Daniel amplia para o time da casa. Já no fim do primeiro tempo, Jeff diminui. Na segunda etapa, o Unisul empata com o Davis e complica a situação do Macaé. Mas o time reage com o Cazuza, que não é cantor, hein? Mas joga muito esse cara. E já no finzinho, para tranquilizar a torcida, o Wilson faz o quarto e dá a vitória tão suada para o time do Macaé. Sávio, a gente vem observado, a gente que vem aqui sempre para os jogos, que o time do Macaé está tendo uma evolução muito boa. A gente pode observar a gente que está de fora, analisa um pouco melhor esse trabalho. E tudo é que em casa a gente não tem perdido mais. Está faltando só buscar esse placar fora de casa. Taticamente, a nossa equipe poderia estar em um estágio já muito melhor, tendo em vista a nossa preparação, que infelizmente foi prejudicada por conta das obras na nossa quadra. E a gente acabou fazendo poucos amistosos. Mas eu acho que nada disso serve de subterfúgio, tudo que está acontecendo agora. Nosso time realmente está evoluindo. Fisicamente a gente está em um bom estágio. Nosso time consegue jogar de igual para igual contra todas as equipes. Está faltando mais, um pouquinho mais do nosso emocional, mais fortalecido para as dificuldades, para o erro. E a gente diminuir cada vez, minimizar esse erro. E eu acho que com esse pensamento as vitórias fora de casa também virão. Agora com o jogador Wilson, que finalizou a partida em 4x2, fez uma bela partida. Que jogo difícil, Wilson. Esse time do Nissu, foi tão fácil de se vencer não. É verdade, em todos os jogos da Liga está sendo difícil de se vencer. Mas a gente está tendo as condições de, os três jogos em casa, a gente conseguiu já sair com uma vitória. E todos os jogos da Liga é difícil. Então a gente tem que trabalhar agora bastante para ver se a gente consegue vencer uma partida fora. Porque não adianta a gente só vencer em casa e perder fora. E o que você acha que está faltando dessa vitória para acontecer fora de casa? Está faltando os detalhes que a gente está falhando. Que isso aí a gente está trabalhando em cima disso para deixar de falhar para a gente conseguir essa vitória. Porque a gente também está jogando bem fora. Mas no finalzinho a gente está deixando sair essa vitória. Cícero Zaru para o Inter Esportes. Depois de jogar contra o Nissu, conforme essas imagens que nós acabamos de conferir, o Macaé jogou na terça-feira, não foi isso? Jogou o Leija Vargas, enfrentou o time do Cortiana no Rio Grande do Sul e conseguiu seu primeiro ponto fora de casa. Empatou em 2x2. Macaé que joga hoje, enfrenta hoje o time do Copa Grill, um dos líderes do campeonato e tenta mais uma vitória dentro de casa. A gente vai ficar na torcida. E agora falando de Série B, Fábio Baiano esteve passeando mais uma vez pelo Hotel Comfort. Passeando não. O Hotel Comfort é maravilhoso, mas estava trabalhando aqui pelo Inter Esportes para levar informação para o pessoal de casa, Leija Vargas. Da próxima vez eu também quero trabalhar no Hotel Comfort, de preferência ali curtindo aquela vista para o mar, tá bom? Ok, vou mandar seu nome para o RH do Comfort, fique tranquilo. Bom, mas falando de Série B do Campeonato Carioca, vamos conferir o bate-bola. Ok, Leija, semana passada terminou a primeira fase do Campeonato Carioca da Série B. Tivemos jogos todas as três horas da tarde. Vou passar agora os resultados do Grupo A. No Grupo A jogaram Mesquita e CFZ. O CFZ bateu Mesquita por 1x0. O Fênix, dentro de casa, perdeu para Portuguesa por 2x1. O Cabofrenense venceu São Cristóvão por 2x0. Em São Cristóvão. E o Kissamã bateu por 2x0. O time do Nova Iguaçu. Todos os times que jogaram fora de casa venceram. E os classificados desse grupo foram os seguintes times. Tá na tela aí. O Kissamã classificou o primeiro e colocaram o Kissamã. Tá de parabéns aí o time de Kissamã. Fênix também foi. Nova Iguaçu. O CFZ e o Cabofrenense. São os times classificados na próxima fase. Próxima fase conta aí com 10 equipes jogando em turno e retorno. Pra você de casa agora, o Wanderson Passos vai falar sobre esse Grupo A. Sobre a vitória do Cabofrenense. Sobre a vitória do Kissamã. Wanderson Passos, muito bom dia meu amigo. Grupo A foi bem disputado até o final. E a gente tem dois times aí da nossa região. O Cabofrenense e o time do Kissamã classificado. Kissamã lá na frente. O Cabofrenense na última rodada. Bom dia. Bom dia. Bom dia pessoal que está assistindo a gente aqui na Band. O mais engraçado é que o Cabofrenense muitas pessoas davam como que já estava fora. Correu pela beirada. Correu pela beirada. A gente vai falar um pouco mais do Cabofrenense na hora de mostrar os melhores momentos. Mas o Cabofrenense ele ressuscitou. E na segunda fase o Cabofrenense, pela vinda do Roy, pela vinda de outros jogadores que estavam no Madureira e hoje compõem o elenco do Cabofrenense. Hoje o Cabofrenense é um dos times que podem subir, que tem maiores chances de subir. O time já está acertando. O comando do Roy já deu uma mudada no time. E o Cabofrenense, para quem achava que estava fora, a missão impossível foi conquistada. É verdade. Deixaram o Cabofrenense classificar. Agora se segura, meus amigos, que é um time forte, um time composto a maioria da equipe por jogadores do Madureira, que disputaram a primeira divisão do Carioca esse ano. E o Cabofrenense jogou na última rodada com o time São Cristóvão. Rapaz, que faltou um pouquinho. O que é que faltou para o São Cristóvão classificar, rapaz? Na verdade, acho que foi muito mais o Cabofrenense que quis do que o São Cristóvão que não quis. O São Cristóvão estava com a vaga praticamente assegurada. Jogava dentro de casa. Podia empatar para a Clássica. Nós temos os melhores momentos aí, a gente pode até puxar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver então, como o Vanderson falou, os melhores momentos do jogo do Cabofrenense. O Cabofrenense foi a São Cristóvão e venceu por 2 a 0 a equipe local. Está na tela para você de casa aí os melhores momentos, comentários do Vanderson Passos. Desde o começo do jogo, Fábio, o Cabofrenense tomou a dianteira. A missão do Cabofrenense era o seguinte, tinha que vencer de qualquer maneira. E foi lá dentro de São Cristóvão. O campo até está com um gramado muito bom. Para quem conhece São Cristóvão, sempre teve um gramado ruim. Foi excelente para o espetáculo. O tempo inteiro o Cabofrenense dominou o jogo e o Cabofrenense venceu por 2 a 0. Nesses lances aí, já o pênalti. Gol do Nil, né? Gol do Nil, lateral esquerdo. Bateu tranquilo, bola de um lado, goleiro do outro. Nem saiu na foto o goleiro de São Cristóvão. 1 a 0. Isso, nesse momento, o São Cristóvão ainda era classificado porque o CFZ estava empatando. É, CFZ e Mesquita empataram até o finalzinho do jogo. E o São Cristóvão acomodou. Achou que ia empatar e o Mesquita era o último colocado. O CFZ venceu, o São Cristóvão não convenceu. E o Cabofrenense foi para cima no primeiro, no segundo tempo. E daqui a pouco você vai ver aí mais um belo gol fazendo 2 a 0. Muito legal ter o Cabofrio, a população de Cabofrio. E ter o Cabofrenense dentro aí. O Cabofrenense que é time de primeira divisão, né, Fábio? É, o time que sempre jogou primeira divisão e teve problemas financeiros ano passado. Acabou caindo e está tentando voltar à elite do futebol carioca, né, Vâncio? É verdade, merece, né? É um grande time, é um grande elenco. Agora está reforçado. Teve um pouquinho de ciúme lá dos jogadores que ficaram, com os jogadores que chegaram. Mas o Cabofrenense merece. Aí está o segundo gol, né? Gol do Netinho, vai bater no cantinho lá. Bonito gol. Dando números finais à partida, Cabofrenense 2 a 0 no São Cristóvão. Muita festa, muita alegria. O pessoal comemorou a classificação porque realmente foi suada, Fábio. É verdade, o time do Cabofrenense jogou melhor, menos como o Vâncio falou, né? Teve várias chances de gols aí, como vocês estão vendo. E o São Cristóvão, né, deixou para a última rodada aí. Precisava de um empate, mas acabou perdendo o jogo e perdendo a classificação. Outro time que classificou e classificou com muita antecedência foi o time do Kissamã, né, Vânia São Passos. Você acompanhou aí o jogo do Kissamã contra o Nova Iguaçu, né? A vitória também de 2 a 0, fora de casa do Kissamã. Vamos acompanhar os melhores momentos? Vamos acompanhar, a gente comenta em cima aí. Tá na tela, meu amigo. Vamos lá. Beleza, o Kissamã definiu o jogo no primeiro tempo, né? Muito tranquilo, até porque o Nova Iguaçu também já estava classificado e colocou o time reserva para jogar. O Kissamã também colocou seu time B, apenas com 3 titulares. E logo, logo, o Kissamã fez. Aí já está o primeiro gol, né? Um golaço, por sinal, de fora da área. O goleiro tentou, mas sem chance de defesa. O Kissamã 1 a 0. Jogo muito tranquilo, jogo muito fácil. E o Kissamã, a gente já sabe, fez a melhor campanha na primeira fase. E é um dos grandes favoritos, juntamente agora com a Cabo Friense, para classificar. Na verdade, o Kissamã tem um bom time, né? Você está acompanhando de perto o time da cidade aqui do Norte Fluminense. O Kissamã tem um gol bonito aí, rapaz, de cabeça, no cantinho. O Kissamã tem um elenco muito bom, né? Você acha que agora, na segunda fase, tem como o Kissamã continuar com essa força, essa volúpia toda aí para chegar à elite do futebol carioca? Eu acho que o Kissamã, o Cabo Frio e o CFZ, são três grandes equipes que vão brigar muito aí pela primeira colocação do Grupo A. Sendas também é um bom time. Sendas também. Mas Sendas é Grupo B, né? Agora juntou todo mundo, né? Juntou todo mundo. Não, era do Grupo B o Sendas. Isso. Então, são grandes equipes. Está muito equilibrado, Fábio. Você vai poder reparar que está muito equilibrado. E Série B é aquele negócio. Não tem bola, não tem totózinho, não. Então, é força de vontade o tempo inteiro, muita força. Corre, corre uns 90 minutos, não importa qual campo que seja, e não tem favorito. Verdade. O Novo Iguaçu tem um estádio interessante aí, né, rapaz? Estádio bonito. Você gostou do Estádio Novo Iguaçu? Rapaz, não conhecia não. As instalações do Estádio Novo Iguaçu é compatível com as instalações de grandes clubes de São Paulo. É mesmo? Tem uma estrutura bacana lá. São cinco campos. O campo principal com a arquibancada tranquila, uma área muito grande, bem dividido, espaço para a torcida adversária. Novo Iguaçu, a estrutura está de parabéns. Show de bola. Acho que o Novo Iguaçu não classifica. Até porque o seu time é muito novo, muito jovem. O jogador mais velho do Novo Iguaçu tem 24 anos. A média de idade é bem baixa. É, e é o pessoal que muita gente veio dos juniores. Mas já fez uma boa campanha, tem chance. Mas eu apostaria hoje em Xamã, Cabo Frio, CFZ e Sendas. Ok, Vanderson Passos. Jogaram também os times do Grupo B. Vamos ver os jogos aí do sábado passado. O Sampaio Correio empatou com o Profute por 1x1. O Bom Sucesso bateu por 3x0 o time do Artesul. Itaperuna bateu Sendas por 1x0. E o Goitacais, um jogo épico. O Goitacais venceu séries fora de casa por 4x3 e não classificou. Vamos acompanhar agora os classificados do Grupo B. O Sendas classificou. Bom Sucesso. Sampaio Correia, Itaperuna e Artesul. Vanderson Passos, Grupo B. O Goitacais, time de campos, de tanta tradição, não classificou. O Goitacais, infelizmente, o pessoal de campos está muito triste. Até porque a torcida do Goitacais vai aonde o time vai, a torcida vai junto. Mas vai ter que esperar mais um ano para poder subir. O Goitacais, infelizmente, a gente repete aqui a notícia, infelizmente está fora. A gente gostaria tanto de ver o time campista aí lutando aí para tentar chegar, mas não deu. Agora, a grande surpresa do campeonato no Grupo B é o Sampaio Correia. Tem um time muito ajustadinho. É um time que vai dar trabalho. Para ganhar do Sampaio lá vai dar trabalho e o Sampaio, quando vier fora, vai fazer bonito. Então, na verdade, o que eu posso dizer? Está muito equilibrado, Fábio. É legal de falar porque é uma série B que está muito equilibrada. Nós temos aí o Sampaio Correia, temos o Sendas e também temos o Itaperuna. Jogar dentro de Itaperuna, Itaperuna é muito quente. Os jogadores lá estão muito adaptados, já estão lá treinando, estão adaptados. E quem vai a Itaperuna jogar, além de ter uma torcida fanática, além de ter um campo que permite você jogar o bom futebol, tem o sol, tem o calor. É muito quente Itaperuna e isso favorece ao próprio Itaperuna. Ok, Vanderson Passos. A gente vai chamar um rápido intervalo, Vanderson. A gente vai voltar para falar da segunda fase do Campeonato Carioca da Série B. Já tivemos jogos aí na quarta-feira. Você vai acompanhar, então, no próximo bloco. Voltamos já. É um minutinho só, meu amigo. Vanderson Passos.